A Associação Anjos de Patas, que realiza um trabalho de conscientização e proteção animal, realizou a quarta-feira de adoção de filhotes na Praça Getúlio Vargas, no último final de semana. A feira atraiu muitas pessoas interessadas em adotar um animalzinho. Eles chamam a atenção, principalmente das crianças, que arrastam os pais e se aproximam para acariciar os dóceis animaizinhos. Todos eles estão bem cuidados, alimentados, com as primeiras doses de vacina, cheirosos e até com direito a lacinhos e enfeites. Mas nem sempre foi assim. Se não fosse o engajamento das ativistas que integram a Associação Anjos de Patas, esses lindos filhotinhos estariam em péssimas condições, ou até mesmo mortos. Mas, para o bem, eles foram resgatados por essa turma que sabe perfeitamente o que está fazendo. Essa é a nossa quarta-feira de adoção de filhotes. Todos esses filhotes, hoje, são nove, eles foram resgatados de abandono, em caixas, em pontos de abandono da cidade. Eles foram cuidados, vermifugados, vacinados, serão castrados posteriormente. E aí a gente traz para a praça, para que as pessoas possam ter acesso à adoção, possam visualizar os filhotes. O garoto Renato foi uma das crianças que arrastou sua mãe, Renata Rodrigues, até o local. Ela adorou a ideia, mas foi preciso que Renato ligasse para seu pai, pedindo autorização. Uma vez autorizado por seus pais, Renato foi direto para a cachorrinha que mais chamou sua atenção. Ai, bom, né? Pelo menos a gente vai ter mais uma amizade entre nós dois. E qual que é o nome? Já pensou? Já, Belinha. É um nome bem simples, mas bem legal. Para fazer a adoção, a pessoa precisa ser maior de idade, apresentar o RG e um comprovante de residência. Renata Santinelli instrui a família como deve ser tratado a nova integrante. E a gente dá informações gerais sobre o cuidado com o animal, manejo, vacinação, vermifugação, controle de pulga e carrapato, a importância da castração e também alguns cuidados básicos, assim, quando a pessoa nunca teve cachorro em casa, como que é a entrada de um filhote, que o filhote chora, que o filhote destrói as coisas, né? Como todo neném. Ele é um neném e a pessoa tem que ter um pouco de paciência nesse momento. E cada vez mais as pessoas possam se conscientizar da importância da adoção, de que não há lares para todos, da importância da castração, porque esses filhotes, se essas fêmeas estivessem castradas, provavelmente eles não teriam sido abandonados, eles não existiriam. E o pessoal também levou para Getúlio Vargas o Bazar Beneficente da Associação Anjos de Patas. O nosso bazar, ele existe, né, para ajudar a manter os 44 animais que hoje a ONG tutela. São peças novas e seminovas, que elas vêm de doações da própria sociedade e ele também funciona virtual, né? Existe no Facebook, é Bazar Anjos de Patas. Então a pessoa também pode comprar essas peças pelo Facebook, não só aqui.